Preocupação no Flamengo, Pedro está na mira do Chelsea, vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre o Flamengo, tem em mãos uma proposta de 330 milhões de reais que vai deixar muito corintiano bravo, vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração pra não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações e também deixe like, combinado? Quero falar agora sobre Pedro, atacante do Flamengo, que entrou na mira do Chelsea, pelo menos é o que garante o jornal o dia, a apuração é de que o Chelsea já se prepara pra contratar jogadores na metade do ano e um dos alvos pra essa janela de julho é o atacante Pedro do Flamengo, autor do outro dia de três gols na vitória contra o Bangu por 3x0. Pedro que nessa temporada tem cinco jogos e cinco gols marcados. Só queria contextualizar um pouquinho da situação do Pedro. Contrato até dezembro de 2027, multa de 100 milhões de euros. É óbvio que o Flamengo não vai vendê-lo apenas por essa quantia, mas pra que o negócio saia vai haver necessidade de um investimento de pelo menos 25 milhões de euros. Palmeiras chegou a oferecer, tempos atrás, 20 milhões de euros e o Flamengo não quis negociar o atacante que então é a reserva com os dos seus concorrentes por entender que certamente a saída do Pedro ao Palmeiras reforçaria o grande concorrente rubro-negro. O grande ponto do Pedro hoje é, se negociá-lo, o Flamengo vai passar a ter um enorme problema porque perde o seu centroavante titular e tende a resgatar o Gabigol, cujo contrato se encerra em dezembro. E o empresário do Gabigol, o Juninho Pedroso, já deixou bem claro que uma renovação de contrato hoje é muito difícil, pra não dizer impossível. Depois do que o Flamengo fez, Flávia concordado em estender o contrato do Gabigol diante da repercussão negativa dentro do clube. Por conta das cifras, o Flamengo recuou, desistiu desse acordo. Agora é o Gabigol quem não quer renovar o seu contrato. E se vender o Pedro, o Flamengo pode ficar sem o Pedro na metade do ano e sem o Gabigol a partir de dezembro seria um enorme prejuízo para o rubro-negro. Só pra completar sobre o Flamengo, depois do empate 2x2 do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz, que é velho sonho do Flá, respondeu da seguinte maneira sobre o seu futuro, abre aspas. Tenho respeito pelo clube que estou. Deu oportunidade quando ninguém deu. Mas as pessoas que cuidam da minha carreira sabem da minha vontade, assim como o Red Bull Bragantino. Espero que as coisas possam acontecer. Só saio se for bom pra todos os lados, fecha aspas. Bora falar agora sobre o Flamengo e uma proposta de R$ 330 milhões na mão do clube. Essa oferta foi feita pela Brax, que é responsável pela comercialização de direitos de transmissão de TV e também de placas de publicidade. E os R$ 330 milhões são pra que o Flamengo ceda todas as placas de publicidade dos seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro nos períodos de 2025 a 2029. Então, toda vez que jogar em casa no Campeonato Brasileiro, entre 2025 e 2029, o Flamengo cederá o espaço das placas pra Brax. Em troca, o rubro negro terá direito a R$ 330 milhões. É de longe o maior contrato da modalidade já oferecida a um clube brasileiro. Só a título de comparação, recentemente o Corinthians se vangloriou, se enalteceu o fato de ter fechado com a Brax por R$ 240 milhões. Estamos falando de uma diferença de R$ 90 milhões a mais pro Flamengo. E aí, só pra trazer prato por temporada, o Flamengo teria direito se aceitar a sua oferta a R$ 66 milhões por ano, contra R$ 48 milhões do Corinthians. Posso pôr outro clube na parada? O São Paulo fechou com a Brax recentemente pra ganhar R$ 18 milhões. Ou seja, a proposta que o Flamengo tem em mãos é espetacular, pelo menos na comparação com outros rivais. Flamengo ficou de dar essa resposta nos próximos dias e se mostra mais uma vez uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Só pra arrematar uma notícia super importante, nesse domingo contei pra vocês que o Jornal Dia trazia a notícia de que o Pedro interessa ao Chelsea. Fui consultar uma pessoa da minha confiança que assegura que o Pedro não faz parte da lista do Chelsea e não será contratado. Nem agora, nem na metade do ano, nem em dezembro, o Chelsea não tem a intenção de contratar o Pedro. Então, importante trazer esse registro do jogador, que é titular absoluto no Flávio e vive boa fase, cinco gols em cinco partidas, barrou o Gabigol. Não irá ser negociado com o Chelsea, nem haverá proposta. Combinado? Vídeo com informações do Flamengo e, infelizmente, não são informações boas. Muito pelo contrário. Dois jogadores do Flamengo com situações clínicas ruins, a verdade é essa. Um deles, inclusive, está internado no hospital. Pois é, está fora do jogo de terça contra o Boa Vista e preocupa demais para o jogo de domingo que vem diante do Fluminense, clássico extremamente importante, inclusive clássico esse que pode decidir o campeão da Taça Guanabara, porque Flamengo e Fluminense só dependem deles para conseguirem o título. E tem também informação sobre contrato milionário no Flamengo. Mais um contrato milionário está na mesa do Conselho Deliberativo, vai ter reunião para poder ser votado. E aí veio engraçadinho perguntar de onde vem o dinheiro do Flamengo? Calma, eu vou contar de onde vem o dinheiro do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos lá, galera. É o seguinte. Vou começar falando sobre o primeiro recado do Flamengo nas redes sociais nesse domingo. Sobre o volante Alan, que já estava fora do Flamengo, desfalcando o Flamengo por desequilíbrio muscular, enfim, problema muscular. Mas agora ele teve mais um problema. Flamengo informou que o atleta Alan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada, dia 16, que confirmaram o diagnóstico de dengue. Pois é. Infelizmente a gente está tendo casos, muitos casos de dengue. A verdade é essa. Inclusive vocês precisam tomar cuidado. Eu já tive, já peguei dengue, cara. Lá na minha infância barra adolescência, quando eu tinha 3 anos mais ou menos. Foi terrível. Assim que eu posso definir quando eu peguei dengue. Foi terrível. Eu jamais vou esquecer os dias que eu tive quando eu estava com dengue. Então tomem cuidado. Sério, de verdade, gente. Isso é um assunto muito sério. Eu vejo muita gente brincando sobre isso. E infelizmente o Alan foi diagnosticado com dengue. Espero que ele tenha uma ótima recuperação, que dê tudo certo. E o Alan, infelizmente, mais uma vez, está tendo um problema físico. Enfim, nesse caso, obviamente, não é culpa dele, né, gente? Em nenhum caso foi culpa dele. A verdade é essa. Mas é um atleta que chegou custando muito alto, 9 milhões de euros. Tinha uma expectativa muito grande em cima desse jogador. E até o momento ele não conseguiu se firmar por vários problemas físicos que ele vem enfrentando desde a chegada dele ao Flamengo. Agora vamos falar sobre o outro caso envolvendo o volante Gerson. Inclusive, Gerson está internado no hospital. Foi isso que o Flamengo informou que o Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar hoje, no caso, domingo, ao centro de treinamento Nindurubu e foi conduzido a um hospital da Barra para a realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Após avaliação com o especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir com tratamento médico. Vamos lá, galera. O que é hidronefrose? Eu entrei em contato com uma amiga minha que é médica, Camila. Eu não vou falar o sobrenome dela porque eu não sei se pode expor isso. Mas ela está sempre aqui acompanhando. Um beijo, Camila, minha amigona. E ela disse o seguinte, de maneira sucinta e no bom português, digamos assim, é algo comum. É quando tem um ponto de obstrução e desse ponto para cima vai acumulando líquidos e o rim incha e não tem como liberar esse líquido. Fica ali inchado, né? E como pega infecção urinária? Pode pegar de várias formas, tá? Ela me explicou de várias formas e assim, não tem como saber como ele pegou. Tudo depende do exame ali. E a gente não tem acesso ao exame. Eu, pelo menos, não tive até o momento acesso ao exame. Você pode pegar segurando muito o xixi, por exemplo, ou até mesmo transando sem camisinha. Existe isso, de fato. Tudo depende e não tem como eu saber. Fato é, ele está internado, novos exames serão feitos para saber a gravidade do problema. Em muitos casos, precisa até passar por uma pequena cirurgia, digamos assim. E não tem como saber nesse momento agora. Fato é, está fora do jogo de terça, preocupa para o Fláfluo de domingo, obviamente, porque ele vai ficar um longo período sem treinar. e nesse momento, a preocupação não tem nem que ser jogo, na verdade. Tem que ser a saúde do atleta. E o Gerson, querendo ou não, ele está com uma infecção renal, gente. E é isso. Tem que tratar, tem que fazer exame. Eu espero que dê tudo certo nesse tratamento dele, porque é um jogador extremamente importante. Mesmo se não fosse muito importante, estamos falando de um problema de saúde. E nesse momento, ele está internado para mais exames médicos. A gente ainda não tem como saber quando ele terá alta. Não tem como saber disso. Tudo depende desses novos exames que estão sendo feitos no volante Gerson. Sem a Alan, sem o Gerson, que está internado no hospital, quem pode ganhar muitas oportunidades aí e já está com muita moral nos bastidores do Flamengo? Igor Jesus. Um jogador, galera, que ele participou do Pão Americano com a Seleção Brasileira. Lá no Pão Americano, ele também sofreu uma lesão no joelho que atrasou e muito. a primeira chance dele. É um jogador que agrada muito a comissão técnica do Flamengo, no caso do Tite. Os auxiliares gostam muito do Igor Jesus. É um jogador que eu sempre defendi aqui a utilização desse atleta, porque eu acho que ele pode seguir o mesmo caminho do João Gomes. Não digo nem ter sucesso na Premier League, mas o mesmo caminho no Flamengo se as etapas foram feitas de maneira correta, sem pular etapas, para não correr o risco, entre aspas, de queimar o jogador. Porque isso acontecia muito, não só no Flamengo, mas o Flamengo hoje em dia sabe administrar muito bem a utilização de jovens atletas. E eu acho que o Igor Jesus pode ter sucesso no time profissional do Flamengo. A gente não consegue ter muitos jogadores nesse passado recente aí no Flamengo saindo da base e tendo muito sucesso no elenco profissional. Eu mesmo esperava mais do Lázaro, baita jogador hoje, está no Palmeiras, foi vendido ao Almeria. O próprio Matheus França, que foi vendido ao Crystal Palace. Então, assim, são jogadores que têm uma expectativa muito alta e eu tenho uma expectativa muito boa em cima do volante Igor Jesus. Acho que é um jogador que pode, que o Flamengo pode colher muitos frutos com ele, não só dentro de campo, mas também fora de campo, com uma futura venda e fazendo dinheiro. E por falar em dinheiro, galera, mais um contrato milionário chegando ao Flamengo. A empresa Brax fez proposta de 330 milhões ao Flamengo pela venda das placas de publicidade nos jogos do clube como mandante. O contrato teria validade de 2025, ou seja, ano que vem, até 2029. A empresa oferece ao Flamengo 90 milhões de reais a mais do valor que paga o Corinthians pelo mesmo tempo de contrato. A proposta será analisada nessa segunda-feira pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Inclusive, a Brax, galera, é a empresa que serviu de fiador para o Corinthians contratar o Mateuzinho junto ao Flamengo. Por quê? No contrato, o Flamengo exigiu uma garantia financeira. E qual foi essa garantia financeira? Se o Corinthians não pagar, é a Brax que vai pagar ao Flamengo. Entende? Porque a Brax fechou um patrocínio milionário com o Corinthians. Então, se a Brax oferece ao Flamengo 330 milhões e o Flamengo ganharia 90 milhões a mais que o Corinthians ganha, então vamos lá. É um contrato de 240 milhões que o Corinthians fechou com a Brax. É uma grana alta. Eu acho um bom valor para o Flamengo. Beleza. Mas se a gente levar em consideração o valor que fechou com o Corinthians, o Flamengo poderia buscar mais nessa negociação. Um valor maior. Mas, enfim, é o contrato sendo oferecido ao Flamengo. O Conselho Deliberativo vai aprovar. Muito difícil o Conselho Deliberativo reprovar o contrato. Eu confesso que eu nem lembro se isso já aconteceu. Sendo bem sincero aqui, gravando o vídeo agora, eu não lembro se isso aconteceu. O Conselho Deliberativo do Flamengo reprovar o contrato. Então, nesse caso aí, acho que vai ser votado, vai ser aprovado e o Flamengo vai fechar mais um patrocínio milionário. 330 milhões. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Ou seja, quatro anos de contrato, é isso? 25, 26, 27, 28, 28? Não. Cinco anos de contrato. Cara, cinco anos de contrato é muita coisa. Vamos lá. 330 dividido por cinco. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. O Flamengo vai ganhar nesse contrato 66 milhões de reais por temporada em placa de publicidade, gente. É muita grana. Então, para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, tá aí, ó. O Flamengo sabe fazer dinheiro. E não... Assim, eu acho que não deveria ser menos que isso, cara. Estamos falando da maior torcida do Brasil. Estamos falando de um clube que está sempre brigando por títulos, independentemente do campeonato. Tem uma grande visibilidade. Estamos falando de um clube que dá muita audiência. A verdade é essa. Dá muita audiência. O Flamengo, em crise, dá mais audiência que muito clube por aí sendo campeão. A verdade é essa. Então, gente, é isso. O Flamengo sabe fazer dinheiro. Essa diretoria sabe fazer dinheiro. Espero que o dinheiro seja bem utilizado. Tá bom, galera? Tamo junto? Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Continuem acompanhando o canal Vene Casa Grande. Desculpa pelo cenário aí. Tô tendo que fazer muitos vídeos aqui na base do improviso. Então, enfim, mas daqui a alguns dias eu dou mais detalhes sobre tudo que tá acontecendo. Valeu? Então é isso aí, rapaziada. Ficamos aí com as informações aí do Flamengo. Informações atualizadas aí de mercado da bola que está pra acontecer aí com o Flamengo nos próximos dias, né? Foi especulado a respeito também aí de Pedro estar indo para o Chelsea. Já foi descartada qualquer possibilidade dele ir para o Chelsea. Não há condições dele vestir a camisa do Chelsea. Então, rapaziada, descarte. E a respeito também do novo patrocínio milionário aí. o Flamengo tá pra fechar o contrato aí absurdo aí com a Brax, né? O valor deixa extremamente altos aí comparados ao que o Torino está perto de fechar com eles aí a gente vai ganhar 90 milhões a mais que o o Torino, né? Enfim, né, rapaziada. Vamos ficar aí com os vídeos de hoje. Você que ficou no vídeo até aqui não esquece de dar aquela moral e se inscrever no canal deixar seu like pra compartilhar esse nosso trabalho e tá trazendo vídeo diariamente pra gente. Valeu? Todos os créditos aí a Jorge Nicola e vem de casa grande. Tchau. 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 Tchau.